E aê, Chia Fácil! Cê vai chamar meu burro sim, vai Me pedir carinho, mas Não esquece que quem te completa na cama É eu e o meu jeitinho, a bandida ruim demais Eu vou tá lá, cê vai me achar Cê vai chamar meu burro sim, vai Me pedir carinho, mas Não esquece que quem te completa na cama É eu e o meu jeitinho, a bandida ruim demais Eu vou tá lá, cê vai me achar Cê vai chamar meu burro sim, vai Me pedir carinho, mas Não esquece que quem te completa na cama É eu e o meu jeitinho, a bandida ruim demais Eu vou tá lá, cê vai me achar Cê vai chamar meu burro sim, vai Me pedir carinho, mas Não esquece que quem te completa na cama É eu e o meu jeitinho, a bandida ruim demais E eu vou tá lá, cê vai me achar Tô achando que é quem, pra viver assim Curte a madrugada, quer beber e quer sair Mas os amigas não vê, tu liga pro rim Pedindo replay, flashback do amor Cê vai chamar meu corpo sim, vai, me pedir carinho Mas não esquece que quem te completa na cama é eu e o meu jeitinho Bandida ruim demais, eu vou tá lá, cê vai me achar Cê vai chamar meu corpo sim, vai, me pedir carinho Mas não esquece que quem te completa na cama é eu e o meu jeitinho Bandida ruim demais, eu vou tá lá, cê vai me achar Vai me achar, vai me achar